Bem-vindos a mais um capítulo dessa série de curso de fluxo completo para a Boeing 737-NG. E agora, nesse vídeo que será um pouco curto, nós cobriremos os procedimentos para táxi. Então, a primeira coisa a fazer diferente dos outros vídeos, esse vídeo de táxi, ele inicia-se com o checklist de pré-táxi. Então, nós vamos realizar o Before Taxi Checklist, que começa com o check dos geradores, on, generators on, probe heat tá on, anti-ice off, isolation valve auto, recall check, o auto-brake tá na posição RTO, engine start levels idle, detente. Flight controls checked, ground equipment, clear on the left, clear on the right, clear, before taxi checklist complete. Nesse momento, pedindo-os a autorização de táxi, vamos prosseguir no táxi via Juliette Delta, até o ponto de espera da pista. Então, vamos retirar aqui o parking brake. Avançar levemente aqui os manetes de potência, para sair da nossa posição de inércia. E fazer um táxi, sendo aqui bem gentil, sem pressa, para acelerar, principalmente quando nós saímos das posições de gate. As velocidades de táxi que não devem ser excedidas são, táxi em área de gates, não exceder 10 nós, em curva de 90 graus, não exceder 10 nós, curva de 45 graus, não exceder 15 nós, E táxi direto, em táxi direto em táxi longas, nunca, jamais exceder 30 nós, mas eu gosto de não exceder 25 nós. Então, vamos seguir aqui com o nosso táxi, caprichando aqui na centerline. Por incrível que pareça, um dos erros mais comuns, documentados nos procedimentos das companhias aéreas, no táxi, é táxiar sem a táxi light ligada, e não atender o táxi na centerline, ou seja, não manter o nariz da aeronave nessa centerline marcada aqui, que geralmente é área homologada, com melhor asfalto, né? E os limites de dimensões das asas das aeronaves e tipos de aeronaves para os aeroportos são medidos com as aeronaves taxiando nas centerlines. Então, se a gente não táxiar na centerline, pode ser que não atendemos, principalmente as grandes aeronaves, nos requisitos de táxi em determinadas áreas, em aeroportos que possuem restrições. Bom, estamos aqui já no ponto de espera da pista que a gente vai cruzar, que é a 2 da esquerda, a gente vai ingressar na 2 da direita, mas já vamos preparar a aeronave para decolagem nesse ponto, que será feito no próximo vídeo. Então, abordaremos isso no próximo vídeo, trataremos de decolagem e subida inicial. Tchau. Tchau.